E aí galera, tudo bom com vocês? Dá uma olhada na nossa lojinha na MyPiCards, tem muitas cartas baratas e vocês do canal ganham 5% de desconto com o cupom Hora do Duelo TCG. Aproveite pra comprar as cartinhas que você precisa. E também, torne-se membro do canal. Basta clicar no botão Seja Membro ao lado do botão Inscrever-se e escolher o melhor plano para você. Com R$2,99 você ganha figurinhas e duas vezes mais chances nos sorteios aqui no canal. No plano de R$6,99 você ganha tudo isso e também pode dar sugestão de conteúdo. Com R$14,99 você pode ter tudo isso e seu nome nos vídeos aqui do canal e ainda 4 vezes mais chances nos sorteios. Você pode cancelar a qualquer hora. E se for novo por aqui, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Obrigado pela atenção e bom vídeo. Salve, salve, molecada. Tudo bom com vocês? Felipe Kauan aqui. Galera, a gente tá começando uma nova série aqui no canal hoje que vai ser Jogando Contra Outros Youtubers de Yu-Gi-Oh! Que vocês vão gostar bastante. Tem tudo pra ser uma série muito legal. Espero de verdade que vocês gostem. Se gostar, já peço que deixe o like, se inscreva, compartilhe, tudo aquilo lá que vocês já sabem sempre. Dá um apoio pro canal como vocês puderem. Hoje vai ser Contra o Zubatato, já mandou um salve pra ele. Tamo junto, mano. Essa série, ela vai ser boa pra unir a nossa comunidade. Quem tá aqui no canal há um tempo já sabe que a gente luta sempre pra conseguir unir cada vez mais a nossa comunidade, divulgar, fazer chegar em mais pessoas. Então isso é muito legal. Vocês verem o canal que vocês gostam em outro canal que vocês gostam, conhecer novos canais, tá? Eu acho que isso aqui vai ajudar muito quem tá começando. Youtubers menores de Yu-Gi-Oh! Não que a gente seja grande, a gente tá começando a crescer agora. Mas já é legal poder ajudar outras pessoas, entendeu? Então se você faz um bom conteúdo de brasileiro, de Yu-Gi-Oh! É legal a gente conseguir divulgar e fazer mais pessoas conhecerem mais canais. E galera, lembrando que a gente tá fazendo live sexta-feira às 8 da noite, tá? Se vocês quiserem participar, tem sido demais. Se a gente tem jogado com os inscritos, tem sido muito divertido. Bom, chega de enrolação e fiquem com o vídeo. Hora do duelo do TCG? Hora do duelo do TCG. Então bora lá, mano? Bora, bora. É isso aí, né? Tomara que eu ganhe no dado, meu deck depende disso. Você tem que ir primeiro, né? Não sei isso! Eu não sei! Eu vou ir primeiro, hein? Complicou pro meu lado. Mano, esse deck aqui, ele é muito chato. Eu não sei se você chegou a ver alguma coisa. Já o pessoal, tipo, a hora que eu fiz o profile dele... Nossa, o pessoal amou o negócio, tá ligado? Já mandou um extravagância, vou me apagar aí. Já tomei uma hatch também. Já paguei! Ó, esse bichinho aqui é chato, hein? Tom zela do tempo. É a busca com o Time Lorde? Busca com o Time Lorde. Preciso de busca. Aqui eu dou normal. É só isso que o deck faz também. Sentar duas cartinhas aqui, né? Nossa! Mas é tudo que eu faço. É, agora você toma mil quando você compra uma carta. E aí eu vou dar umas respostinhas aqui. Espero que funcione. Nossa! Desceu? Mano, esse deck é muito chato, velho. Entendi. Entendeu? Entendi qual é a dele. Ai, meu Deus. Foi isso que eu falei pro pessoal, mano. Nossa, esse negócio ficou louco a hora que eu postei isso. Nossa! Pior que esse deck acaba com o meu jogo, mas ainda dá aqui. Ainda dá! Ainda dá! Mano, é esperança. Deixa eu ver aqui. Pegar isso. Nossa, pior que não dá. Não dá, não tem como tirar? Só vou passar a vez. Então, o chato é isso, mano. Porque é muito difícil, às vezes, de jogar contra. Olha, eu gosto desse bicho aqui. Isso aqui tira metade da vida. Nossa Senhora! É engraçado porque o Time Lord, mano, eu jogava aqui na minha cidade e tinha um cara que falava que não dava pra jogar de Time Lord, que era muito ruim e tudo mais. Aí eu falei, não, eu vou achar uma lista pra mostrar que dá. É, isso aí tá pesado, hein? Rapaz. Mas depois, se você começar também, já era pra mim. Pior que eu não entendo o que fazer. Se eu atacar ele, volta pro deck? Não lembro. Não, se você atacar o meu bicho, ele vai tirar mais metade da vida. Não! Ah, mas... Tira mais metade da sua vida. Já, já perdi, né? Oh, meu Deus. Ah, mentira ou não? Agora você passa pra mim em dois. Eu já tô... Eu já ia desistir, mano. Agora eu começo. Não, agora você começa. Eu acho que... Eu acho que é agora da... Eu vou matar, eu acho. Mas normalmente o deck, ele demora muito pra matar. Quando você não abre de rio. Mas você já saiu com a river aí na rua. Isso aí acabou com o meu deck. Mas não é sempre que acontece, meu. Aí, agora eu acho que foi. É, acabou, né? Acabou, né? Eu tô aqui pra... Ué, isso aí. Fortinho, né? Ah, eu vou tomar, eu vou negar. Boa, boa. Mano, a EV é muito boa, né? Eu usava no... No Erald. Ah, é velho legalzinho. Nossa, eu acho da área. Mas aqui já acabou, só tô... Tá rolando. Vou pra próxima. Pra próxima? Bora, bora, bora. Agora eu começo. Agora já era pra mim. Nossa, agora isso aqui eu tenho que colocar no deck. Agora eu sei que deck é. Eu não sei muito o que fazer contra você também, sério. Vamos ver aqui. Vou pôr isso aqui. Mano, eu não sei muito o que fazer, não. Tô preparado agora. Tá preparado? Nossa, aquela Rimmel, ele matou meu deck sozinha. É muito forte, né, velho? Cartinha forte. Tem umas cartas muito roubadas aqui, que sei lá. Eu acho que quando me libera, deixa uns negócios muito torto ou solta. Ah, é, né, mãe? Bom, bora. Quer ver que eu começo a brinquear aí? Não, imagina. Buscar, né? Aí, manhou pra gente, hein? Vou falar com o meu público aqui agora. Vou falar com essa cartinha aqui, galera. Vocês vão ver. Vai salvar o jogo. Tá mentira, mentira. Vai salvar o jogo? Qual carta que é, hein? Nossa, espera aí. Você já vai ver. Mentira, mano. Tô preocupado agora. Vou ter que fazer um campo aqui. Acho que eu imagino o que que é. Viu? O pior é que eu falar pra você que o... O Dry From consegue tirar bastante a skin em primeiro. Todas as coisas que eu tenho pra fazer aqui. Já vou fazer isso aqui. Eu já imagino que carta que é, hein? Olha, olha. Agora eu vou buscar. Essa menininha vai chegar mês que vem. Vai valer 300 conto. Você acha que vai mesmo? Ah, com certeza. Mano, eu tô esperando essa cartinha. Se vir em secreta, né? Faz tanto tempo, velho. Faz tanto tempo. Então, eles vão vacanhar, né? Vai vir em secreta. Ah, certeza. Agora eu vou... Esperar isso aqui, né? Olha essa. Nossa, eu vou ser pra esse jogo. Vai nada. Agora eu vou comprar um, né? Nossa, agora sim. Não gosto disso. Agora sim. Ah, pois outro. Agora eu vou fazer uma K. Que isso. Ah, bem, tem. É maravilhoso. Muita sacanagem isso. Fazer mais um aqui. Ela mandou uma Bia, na moral. Agora a gente busca. Busca nada, né? O que a Bia faz, na real? Eu nem lembro. Ela joga, né? Eu jogo uma carta pro cemitério. Qualquer carta? É, qualquer carta. Jesus. Fraquinha, né? Jesus não. Nossa, isso é muito forte. Pô, então... Vou arriscar aqui a... A Eva. Olha. Tem fada no cemitério. Tem duas ainda. Nossa senhora, se tem. Que mais é fada? Meu Deus. A Bia tem um negócio que se tira ela. Eu não sei se... Normalmente quando a gente fala contra a BA. Se tira ela, acontece alguma coisa. Não acontece? Não sei se você usa. Não, é só pra BA mesmo. Só pra BA, né? Ok. Mas ela já é roubada. Ó, o Aralto, ela nega invocação e magia armadilha. Magia armadilha e efeito. Nossa. Mano, você não vai ficar bravo comigo? Ou vai ficar bravo, né? Porque... Dark Huller. Nossa, tomei um caju. Essa carta que eu falei sem que eu achei que ia atrapalhar um pouco. Nossa. Mas ainda tá de boa, hein? Não, não. E lá vem ele. Lá vem ele. Traz ela de volta. Agora eu não consigo dar rival aí. Ah, agora que eu tô quase preparado. Você já tá com o campo formado já. Bom, deixa eu pensar. Tem muito que pensar, né? Ah, deixa, né? Não tem nada pra fazer. Melhor eu deixa. Deixa. Tomei de novo, meu Deus. Nossa, ele não é destruído, né? Não é. Mas também não me perdi a vida. É, não? Pelo amor de Deus. Eu ia tomar 4K direto. Ai, meu Deus. Dos dois turnos. Agora eu vou mandar meus outros drivers aqui. Bora. Dos dois turnos? Nossa. O Val tá grande agora, hein? Não sei o que eu faço. Nossa, tô confuso. Calma. Pera. Ó, vou ativar aqui. Pode. Obrigado. Doando dois presentes aí pra você. Da hora, eu vou usar. Tá bom, então. E vou ativar aqui rapidão. Metaverso? Pode pôr? Pode. Me esquemais, né? Tô tranquilo enquanto a ela. Ai, meu Deus. Vamos tirar ela, né? Nossa, aí é mancado. Aí é mancado. Aí eu fiquei com um campo muito bom. Agora vem gigante. Que campo bonito agora. Pera aí agora. Você consegue tirar? Pô, tá na hora de eu jogar de Time Lord. Eu vou esperar aqui. Vamos fazer aqui o... Ele pode ser alvo? Pode ser alvo, pode ser alvo. Pode ser alvo. É a fraqueza deles. Vou usar seus monstros aqui. Você consegue? Vou fazer uma moscarenha aqui de motinha. De motinha. Mano, essa daí já saiu? Ou não? Não, ela não, né? Mas a arte daí é bonita, né? Vou fazer aqui a Natasha. Tchau, Natasha. A Natasha rouba um negócio, né? Rouba um monstro? É. Não gostei, não. Eu lembro disso. Agora vamos fazer nosso boss aqui, né? Que venho, galera. Isso não vai dar, não, hein? Esse é o que vai sair, né? É. E ele joga um Drite pro cemitério. Bonitinho. Preciso de mais nada, né? Só o pincelo pra fazer o ritual. Depois. Não quer mais nada. Agora vamos chamar a Natasha. Você faz com as matérias dele, né? É, eu faço com as matérias. Nem é roubado, imagina. Olha só. Será que você toma quatro? Então tá bom, então. Será que você toma quatro mil? Imagina. Não, imagina. Quase nada. Nem vou morrer, galera. Não. Ó, vou tomar dois, quatro, seis. Dois, quatro, seis. Sete, oito. Oito. Acabou. Oito? Oito e trezentos, acho. É. Quinhentos. Nossa, eu vou tomar muito dano. Será que você tem? Tem nada, não. Só choro. Mas agora eu sei que começa, né? A grande fraqueza do meu deck é essa. Não começar. Nossa. Achei que nem ia dar, não. Não, não é assim. Caiu devagar ali a vida. Se é. Essa mascarina é outra que vai ser cara, né? Vai vir secret? Imagina que não. Não. Vamos, terceiro agora. Agora eu sei nem o que eu faço de novo. Não sabe. Agora esse deck se vai muito esquisito. Esquisito. Vou ter que usar isso aqui, ó. É perigoso esse deck. Vou colocar isso aqui e rezar. Eu acho que eu vou colocar isso aqui, ó. A vez ajude. É, também não tem muito o que fazer, não. É isso aí, velho. É, também não tem muito o que fazer, não. Bom, já sabe, né? É. Pior que eu sei. Pô, Diogo, me ajuda também, Diogo. Vou reclamar, não, que... Dá pra jogar com essa mão. Pode falar pra você que eu não tô com a mão muito boa, não, viu? A minha tá ruim, mas dá pra jogar. Assim, eu não morro, né? Por enquanto. Ah, vou falar pra você que tá complicado aqui, viu? Deixa eu ver. Exentra pro normal, né? Exentra pro normal. Fala pra você que tá complicado. Ih, tá precisando mesmo, hein? É, tá complicado aqui, viu? Tá precisando mesmo. Não vou negar, não. Que isso? Meu Deus, vai jogar de deck e burn agora. Mano, tá difícil. Nossa. Ó, vou mandar aqui já. Ué? Mudei de deck. Ih, comprou três aí antes. Nossa, tá difícil aqui, viu? O cara veio com burn do nada. Dois burn agora. Agora você tem que gastar suas coisas. Quero nem saber. Pior coisa, você tá pedindo pra eu gastar, hein? Mas agora não. Tá cedo, hein? Bom, agora eu não quero pôr token no seu campo. Porque... Sei que você tem a moscairena, vai tirar. Vou te dar uma cajetinha de brinde. Tô com trauma. Então, já sei que você não tem, né? Você não imagina o que eu contei na mão. Nossa, eu tô com medo. O cara vai dar um espanador aqui. Nunca vi tanta carta. Não, podia, hein? Isso. Nossa, e aí? Tá bom, né? Eu ia fazer uma coisa, né? Pô, muito roubado esse deck, mano. Agora eu fiquei preocupado. Isso, tem esse deck no físico? Tem. É os que você joga aqui no torneio e tudo? Uhum. Não. Só não tem as cartas novas ainda, né? Mas... Ah, mas... Chegaremos. Saiu ainda, né? Não tem como. Não, mas eu acho que essa anjinha... Eu vou ficar triste. É, vai ser muito caro. Será, mano? Ah, era... Tomara que não. Tomara que é bem. Super. Essa coisa dos antigos que saíam aí? Ah, vou abrir, mas... Só porque é... Eu achei bem fraquinha a box se eu falar pra você, viu? Ih, rapaz. Tô complicado aqui. Olha, mano. Que isso, velho. Mas de novo? Não, eu devia ter ativado antes. Nossa. Se tiver, quase que velho. E desgrama. Pô, mesmo é que eu tô pagando vida, né? Ah, mas... Tanto faz, né? Tirou, agora você mata eu. Que susto. Deixa eu ver aqui. Nossa, se tiver complicado, hein? Abrir uma mão. O que você tem aí, mano? Vamos descobrir o que você tem, né? Nada de mais, nada de mais. Não. Por quê? Ih, apertei não sem querer. Buro. Eu na vida. Apertei não sem querer. Nossa. Sacanagem. O que que ela faz? Ela joga e vira o level do bicho? Ganha o level do bicho? Essa aqui é... Ela destrói, né? Não, o Endis eu sei. Toma cá. Aí eu apertei pra não destruir. Nossa, pior que eu já fiz isso, mano. Vou ter que fazer isso aqui, ui. Não, pra quê? O cara é sem limites. Mandou ali. Só porque essa eu não posso ativar. Nossa. Pega o bicho. Nossa senhora. Vamos ver o que eu posso fazer aqui agora. Tudo que você quiser, né? Nossa, o bicho tem dois mil de ataques ainda, né? Você consegue... Aquele que você jogou pro cemitério. Se você tiver com a magia lá, você consegue fazer de cemitério mandando um bicho. Aí que tá, mano. Nossa, deixa eu pensar. Não, tá bom, tá bom. Passou? Passei. Sério? Sério, mano. Muito obrigado. Não, porque eu tinha alguma coisa pra fazer. Não tem mais nada. A hora que você vê minha mão... Mas podia ter atacado, né? Ah, não confio, não. Ixi, isso aí aumenta... Ele vai ganhar no computador os turnos que passam. Tá, é mil pra cada turno, né? É. Tá de boa, por enquanto. O cara vai mandar os Cosmics aí de novo. Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Ó, seguinte. Minha mão só tem Cosmics. Medo disso. Vou ativar aqui. Tomar Ash. Vai, não. Não? Minha mão só tem Cosmics. Ó, vou tentar fazer um negócio aqui meio torto. Não é a jogada que era pra fazer. Mas é porque eu acho que talvez te atrapalhe um pouco. Que que o Lazion... Lazion que dá Burn. É que dá Burn de mil. Nossa. Porém... Porém... Tem um negocinho ali... Secundário. Só vou ativar aqui rapidão. Tá. É o Special. De nível 10? De nível 10? Nossa. Rank 10? Nunca vi. Nunca vi um Rank 10. Pior que tem, mano. Tem aquele... Quer ver? Como chama? É... Canhão de trilho. Que dá dano também. Mas eu não consigo fazer. Porque quando eu uso a Maiden do cemitério... Eu não posso... Fazer mais Special Summon no turno. Tá. Vamos lá. Atacar aqui. Tá. Tá bom? Muito obrigado. Tem tempo que fazer. E vou atacar aqui também. Que bosta, hein? Agora eu vou morrer, ui. Vou ficar com 3.500. Ó, vamos lá. Eu vou ativar aqui primeiro. Essa vai ficar com 3.500. Aí, aqui, embaralha seu cemitério no deck. Até que isso não foi ruim, não. Não? Achei que eu ia atrapalhar. Foi horrível. Foi ruim, não. Foi horrível. Graças a Deus. Eu falei, mano. Se eu gastar os recursos do cemitério dele ali... Acho que você não consegue... Acabou, meu... Ah, não devia ter feito isso, não. Tá jogando fora? Não, não devia ter feito isso, não. Não devia ter esperado mais um. É... Tá bom, tá bom. Ou não, né? Não, não sei. Acho que eu devia. Tá. Nossa, tinha matado, hein? Não tinha. Eu ia dar mais mil, você ia ficar vivo ainda. E os próximos turnos estão complicados, porque eu não consigo fazer muita coisa, eu acho. Pô, não tem o que eu fazer. Vou morrer. Vai lá, hein? Tá. Eu vou fazer um negócio que eu tô pensando aqui. Você tá meio que sem seta link, né? Mas você me ajudou, hein? Ajudou mesmo? Pode decidir atrapalhar aqui, assim. Nossa, esse bicho é caro, assim? Qual? Ah, é porque não pode dois igual. Nossa, esse Yojama é horrível mesmo. Tá. Ai, você tirou, que desgraça. Meu cemité já era? Já era. Ai, o que que eu tenho? Pelo menos. Pelo menos não paguei. Vida. Nossa, esse ainda... Agora a gente faz o Drayton aqui. Nossa. Ai, confia, rapaz. Busquei o mesmo Drayton. Nem vi que eu tinha buscado o mesmo. Não, tem que prestar atenção, mano. Que isso, já era. Já era não, mano. Pô, agora dá pra fazer aqui, ó. Tenho medo desse deck. Nossa, já apanhei tanto. Cadê o Drayton? Fazer aqui, ó. Oh, meu Deus do céu, viu? Ah, agora... Se for pra você ganhar, é agora. Agora volta tudo pro deck. Mas igual a qualquer coisa, me mata, né? Não mata nada. Tô cheio das vidas ainda. Principalmente isso aí, ué. Embaralho no cemitério de novo. Ah, não. Isso aqui dá pra... Não, isso tira... Tira metade da vida. Mas eu tô mais, né? Pra quê? Pra quê? Não precisa disso. Você é maior que isso. Preparar aqui, né? Porque... O cara quer matar. Ah, meu Deus. Calma, deixa eu pensar agora. Você nega... A polusa, ela nega qualquer efeito de monstro em qualquer lugar. Cemitério também? Também. Pô, meu Deus. E agora, né? Nossa senhora. Eu vou perder esse jogo ainda, que tá vendo. Tá, eu vou de guerra. Pô, mas aí... Vamos gastar essa polusa. É... Pior que eu não posso deixar mesmo, porque eu preciso disso aqui, cara. Precisa dessa vida. Precisa dessa vida. É pouquinho, mas é minha. Precisa... Nossa! Ainda bem que eu guardei. Opa, peraí. Não, interessante, hein? Ajudei de novo? Não, acho que agora não. Porque agora você me ajudou, não. Mas... Também não tô morto. Morto? De longe, nem de longe. Você tá morto. Você tá morto. Nossa, vai voltar grandão com o jogo. Que isso. É, o bom desse daqui é voltar, né? Pro jogo. A boca dele é forte, né? Fazer essa aqui, mas não vou invocar ela agora, não. Agora isso aqui vai me salvar o dia. Esse aqui é só pegar o ritual. Só isso. Agora vem aqui. É, aí complicou com a nossa. Nossa, fiz bem no rumo da... Da zona link. Tô doidinho pra me fudê no jogo. Agora a gente faz um ritualzinho aqui. É, agora já era. Ah, era não, mano. É, negades infinitas. Pô, dá pra fazer de novo, hein? Não dá porque esse maldito aí me atrapalha. Pior! O efeito dele é... Só que eu vou bater, duro. Eu vou bater, ele não morre, né? Não. Coragem, eu... Não, vai... Negar agora? Tá. Tô tentando entender. Agora eu faço aqui. Ó, meu jogo querendo bugar. Eu não tô entendendo nada, mas tudo isso. Agora eu faço aqui. Que isso? Precisava ter atacado. Agora sim, eu posso... É, agora complicou pra nós. Agora é só a vez. Obrigado, viu? Pela oportunidade. Nossa, eu dei a pior draw possível na história da vida. Que isso, cara? Juro, mano. É a carta mais nude que tem no dentro. Acabou o seu jogo, né? Já era, já. Agora eu vou comprar tudo que eu puder. Já era, já. Ah, mano. E agora? E agora? Ó, eu quero ver agora. Vamos ver se tem coragem. Coragem de quê? De atacar? É puro bait. Opa! Ih, pior que eu não te mato, hein, mano? Não, graças a Deus. Tô fazendo... Nossa! ...tô fazendo o todo possível pra segurar aqui. Esses Ojamim aí, acabou com o meu jogo. Também, se eu não coloco ele, se empolga tudo que tem. Agora eu venho aqui. Pronto. Ativa os Zeus, pô. Não, pra quê? Os Ojamim não é tão ruim assim, não? Nossa! Mas é até bonitinho. Vê, tudo torto, os combos. Era pra... Agora eu comprei a minha outra dupla. Pô, mas agora aqui... Economizei a vida pra isso. Ah, entendi. Deixou pra hora certa. Ah, mas aí era outro desses? Tá, não tá tranquilo. Tô com os negates na mão. Só atacar, né? Aí é um AK. Tem que fazer, não já é. Grande! É, esse deck vai ficar bonzinho. Mas esse deck foi irritante. Ele é chato, né, mano? Bom, galera, a gente não conseguiu ganhar, infelizmente. Mas foi um jogo bem legal, espero que vocês tenham se divertido. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva, compartilhe. Isso ajuda muito quando vocês fazem. Muito obrigado pelo apoio de todos aqui no canal. Passem no canal do Zubatata também, os links vão estar todos na descrição aí. Se inscrevam lá, dá uma força. Logo a gente vai participar lá também, acho que vai ser bem legal. Se quiser cartinha, passa na nossa página da Mais Vida. E vocês aqui do canal têm 5% de desconto com o cupom Hora do WTCG. Tudo junto, tudo mais músico. Lembrando que sexta-feira a gente tem feito as lives também. Então, se vocês quiserem participar, sejam muito bem-vindos. Bom, galera, então é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. É nóis. Fui! Tchau, 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 tchau.